Em palavras, Lucas Neto na área. Dica importante pra você que vai fazer o concurso da companhia DOCAS do Ceará Guarda Portuária. Olha aqui, ó. Tá na lei 12.815, que é a lei dos portos. Conceito de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, vigilância de embarcações e bloco. Isso pode cobrar. A tua banca organizadora adora, adora, adora cobrar conceitos. Então a minha dica maior é essa. Foca nos conceitos. Não fica decorando portes de parágrafo, não. É conceito. O que tiver de conceito lá, tu sai decorando ou aprendendo. E pra aprender, palavra-chave. Falou de capatazia, movimentação interna de carga. Falou de estiva, é a mesma movimentação, mas tem que ser dentro dos porões e dos converses. Falou de conferência de carga, tem que aparecer essas três palavras aqui, ó. Conferência, contagem ou verificação de carga. Falou de conserto de carga, aparece essa, só. Retificação, reparo, reembalagem e etiquetagem. Vigilância de embarcações, fiscalização de quem entra e quem sai, do que entra e do que sai. E bloco é a limpeza e conservação dos navios. Seja no conversa, chega na parte superior. Essa dica é importante. Conceito dentro da lei dos portos e a lei que rege todo o sistema portuário do Brasil. Pega essa e um bora pra cima.